Olá manteigados, vocês devem estar estranhando que eu estou vestida de fadinha hoje, mas para quem não sabe eu sou wicana, então a gente reverencia deuses e hoje a gente vai fazer um biscoito que também está na aula cozinha da feiticeira, que a gente fala muito dessas coisas de reverenciar elementos e esse é o soul wine, que é o nosso tipo ano novo, então a gente vai fazer soul cake, que foi um pedido da Mariana Jotobá no Instagram do arroba Dona Manteiga, se você também quiser me deixar dica, pedir alguma coisa, também corre lá e pede, vamos ver os ingredientes? Para o soul cake você vai precisar de 340 gramas de farinha, 170 de açúcar, 170 de manteiga, 1 ovo, pode usar, eu vou usar maçala chai, mas você pode usar o que você tiver, canela, gengibre, pumpkin, você que decide, e 2 colheres de chá de vinho. Já vou começar peneirando o açúcar, a farinha, daí eu vou aos pouquinhos, peneirando tudo, para o biscoito ficar bem leve, bem suave, e a minha maçala chai também vai aqui. Uma colher de chá, tá? Se vocês tiverem o medidor, melhor. Eu já volto para mostrar tudo como está. Ó, tinha sobrado uns gramozinhos aqui do maçala, então eu joguei aqui, porque o que importa é a massa ficar mais suave, tá vendo? Agora, vou fazer uma farofa com essa manteiga, é bom, ela está meio pomada, ela não precisa estar muito. Eu vou fazer ela bem uma farofinha, para deixar bem a manteigada. Então, vocês viram que a medida é da farinha, a metade é de açúcar e a metade de manteiga. Agora, já está uma farofinha, agora, pode parecer besteira, mas o vinagre dá todo um sabor especial. Então, a gente vai colocar esse ovo, vou dar uma mexida nele e vou colocar o vinagre. E agora, a gente vai fazer uma bolinha. Ó, ele esfarela um pouco, mas depois, como ele tem manteiga, ele vai juntando. Então, eu já estou com uma bolinha assim. Eu vou pôr um plástico firme. Vou pôr no prato e vou deixar 20 minutos na geladeira. Como viu o vídeo do Brown, no anterior, eu fiz a mesma coisa com as formas. Mas, ó, eu passei papel, passei a manteiga, tá? Para eu não sujar as minhas coisas. Sujar o mínimo é o possível. O forno já está 180 pré-aquecido. Na receita está 200, mas eu acho que ele queima muito. O 180 está bom. Você pode usar qualquer cortador. Eu mandei fazer esse pentagrama, que significa o espírito e os quatro elementos, terra, fogo, água e arma. Você pode usar o que você quiser, o que você tiver de Natal. Ó, eu já tirei. A manteiga já endureceu, que é essa a ideia. Agora, eu só vou colocar ele na minha flamiquinha. E vou abrindo aos poucos. Vou abrindo. Ele fica meio molinho mesmo. É normal. Ele fica meio molinho. Daí você coloca um pouquinho de farinha para ajudar. Que ele é bem amanteigado. Daí você coloca assim. E vai aos pouquinhos fazendo assim, ó. Tá vendo? Você vai aos pouquinhos. Agora, o que você faz? Você dá uma passada. Agora, você vai com o seu cortador. Como o meu é pentagrama, eu vou fazer assim, as bolinhas. E aí, você vai com o seu cortador normal. Aí, você vai... Aí, como eu vou fazer bonitinho, eu vou fazer assim. E aí, eu tiro com a faquinha. Olha aí, esse como ficou bonito. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Já cortei tudo. Deu duas bandejas com 15, ou seja, 30. Eu vou levar para o forno a 180 graus. Por 20 a 15 minutos. O grande truque é sentir o cheiro do vinagre. Ó. Já está há dois minutos para sair, mais ou menos. Olha como ele já está. Daqui a pouco, eu vou mostrar friozinho para vocês. Tá bom? Olha que lindo que ele ficou. Vamos provar, então? Mais branquinho, ó. Tá vendo? É o que eu gosto mais. Tá vendo? Vamos lá. Atenção. Hum, que delícia. Hum, o que você quer que eu faça? Comenta aqui. Ou no stories da Dona Manteiga. E daí a gente publica para vocês. Até a próxima. Tchau.